Com o surgimento das redes sociais, as pessoas foram ficando cada vez mais à vontade para mostrar seu dia a dia por lá, através de fotos, vídeos, stories. Logo, algumas pessoas ficaram famosas postando o próprio cotidiano, e isso despertou o interesse nas marcas. Hoje as redes sociais são um verdadeiro business, e jovens ficaram milionários apenas por terem muitos likes em suas fotos. Como tudo na vida tem um lado bom e o ruim. O bom é que várias pessoas encontraram mais uma forma de ganhar dinheiro, e com a profissionalização do conteúdo, eles cresceram em quantidade e em qualidade. Para o público é muito bom, porque sempre terá o que ver na internet. Por outro lado, criou uma indústria do like, onde as pessoas fazem basicamente tudo para ganhar a atenção do público, até mesmo abrem mão dos próprios valores. Recentemente, uma influencer foi acusada de usar um momento de muita tristeza para conseguir likes. Ela subiu em seu Instagram essa foto aqui, onde aparece ao lado do caixão no funeral de sua própria mãe. Só que o que era para ser uma foto triste de despedida, acabou se tornando uma baita polêmica. Isso porque seus seguidores não gostaram nada do tom da fotografia. Para a maioria deles, era como se ela quisesse ganhar like com o funeral da própria mãe. Na imagem, ela parece super maquiada e aparentemente fazendo uma pose triste para a foto. A postagem tinha na legenda uma declaração da jovem dizendo que ama sua mãe. Sua foto foi parar no Reddit, onde milhares de pessoas ficaram indignadas com o que viram. Alguns até a acusaram de usar a dor para obter atenção e aumentar seus seguidores, já que o funeral deveria ser um momento de despedida. E não para ficar preocupada com fotos para o Instagram, muito menos em sair em uma bela pose ao lado do corpo da própria mãe. Alguns até disseram que ela quis muito mostrar a tatuagem, já que sua pose para eles era um tanto quanto forjada. Houve também quem a defendesse, dizendo que era uma foto normal e que prestava solidariedade à jovem. E aí, o que você acha? Vê algum problema em tirar fotos em funeral? Deixe aí nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo. E se você assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito, por favor inscreva-se, beleza? Um grande abraço a todos e até mais! Tchau! 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 Tchau!